Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu venho trazer novidades pra vocês da loja Bambina Jeans que fica no Shopping Centro-Oeste aqui na região da 44. O acesso aqui nessa loja é muito fácil, fica bem de porta pra rua, eles trabalham com jeans prêmio, lindo, de qualidade, com precinho sensacional. Estou aqui com a Cláudia, tudo bem Cláudia? Tudo bem, Jair. A Cláudia vai me auxiliar aqui no vídeo. Cláudia, eu gostaria que você falasse também pro pessoal como que compra de vocês, né? E já aproveita e fala o endereço bem certinho aqui da Bambina. Então, a Bambina fica localizada aqui na rua 69A, loja 504, 505, no Shopping Centro-Oeste, uma loja de frente pra rua, não tem erro. E pra comprar da gente é muito fácil, sendo presencial na loja ou online, que temos uma equipe bem boa no online aqui pra estar atendendo todo mundo. É isso aí. Cláudia, o precinho aqui é a partir de? A partir de 30 reais. A partir de 30 reais, assim, tem jeans bem completo, né? Bermudinha, tendência, tudo que tá na moda que vai ter. Sim, tudo que tá na moda a gente lança pra pra agradar. Eu vi que tem um mix de produto hoje aqui pra nós mostrarmos, inclusive, eu vou começar pelas bermudinhas, tá Cláudia? Quanto que sai hoje uma bermudinha dessa aqui na Bambina? Então, essa é uma bermudinha no 100%, né? Sai a 40 reais no atacado. Gente, bermudinha no 100%, 40 reais no atacado, levanta bumbum, olha o tanto que a costura e o acabamento desse lojista é impecável, amiga. Olha os detalhes, é bem assim, é bem rico mesmo os detalhes aqui da peça. Apenas 40 reais no atacado, só o atacado é quantas peças? Seis peças. Só seis peças? Somente seis peças. Seis pecinhas e via para todo o Brasil. Comprei com muita facilidade, seis peças, né? Com muita facilidade. Olha só, tem também, e esse daqui, Cláudia, ele já é um jeans, deixa eu levantar aqui, ele tem... No elastano, né? Nossa, ele tem bastante. Sim, olha gente, bastante elastano. Tem esse detalhezinho aí na frente, né? Esse engenhado. Engenhado, que fica super bonito e o cos da peça é alto, né? Cos alto, todas são cos alto. Quanto sai essa peça hoje na loja? 40 também, atacado. Olha que lindo, gente, aproxima para vocês verem os detalhes e o que eu gosto, eu já tenho assim, eu já sei como que veste isso aqui, é aquela peça que abraça o corpo e quando chega aqui não fica desconfortável, fica super confortável, de forma alguma. Tem também uma super tendência aqui para vocês, olha isso aqui, gente. É a queridinha do momento, né? Com certeza, o godê. O godê. Esse shortinho no godê, chiquérrimo. Gente, olha isso aqui, olha esse detalhe. Olha aqui, que chique. Amei. Quanto sai esse godê? 40 também, atacado. Amiga, que coisa mais linda, só 40 reais. O jeans é o jeans tradicional, tá? Ele é bem grosso, inclusive. Ele não possui elastano. Não. Fica chiquérrimo no corpo e precinho de 40 reais. Sim, somente. Tem também, o que a gente tem aqui para a gente apresentar, Cláudia? De 30 reais, para a gente dar uma noção. De 30. Olha que coisa mais linda, apenas 30 reais essa peça. Olha o tanto que essa peça tá linda. Qual é o tecido? É um jeans com... Na verdade, ele é um sarja. Ah, ele é um sarja? Um sarja, sim. Por que ele é duro assim? Ele é emborrachado? É, porque o tecido, a textura dele já é desse jeito mesmo. Eu amo esse tecido emborrachado, eu acho super chique. E tem bastante elastano. Bastante elastano. Muito. Gente, chiquérrimo. Chiquérrimo por apenas 30 reais no atacado. Sendo que pode pegar peças variadas aqui na loja. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Amei, viu gente? Amei. Tecido emborrachado dá um ar de elegância. Um negócio mais chique, né? Cola no corpo, né? Olha só, tem também sainha. Ai, que sainha linda. Duas tendências aqui para vocês. Primeiro, o botão todo encapado. Olha a delicadeza. E o cintinho, gente. A gente tá usando muito o cinto da própria peça. Lembrando que a Bambina trabalha com diz prêmio. Se você vem até Goiânia e Goiás, eu convido você. Eu faço o convite para conferir de perto. Se você não vem, não tem problema. O lojista envia para qualquer lugar do Brasil. Olha o tanto de elastano, amiga. Muito. É muito elastano, né? Muito. E o precinho? 40 também. Só 40? Só 40. Só 40 reais também. Olha a variedade que tem. Ai, que linda, gente. É uma saia no 100%, pós-alto. Com detalhes destrói na frente. É 40? 40 também. Amiga, posso falar uma coisa para vocês? Eu amo saia jeans. Eu acho esse negócio... Eu adoro. Eu acho muito lindo. E eu amei essa daqui nesse jeans 100%. Já acho que vou levar essa aqui para mim, gente. Olha o tanto que ela tá linda. E essa lavagem? Ela é um azul mais claro misturado com isso. Para combinar com destrói. Que bonita, gente? Que trem linda é esse, hein? Credo. Tá muito lindo mesmo. Olha isso aqui. Uau. Amei. Amei. Quais são as numerações aqui da Bambina Jeans? Do 36 ao 46. Até o 46, ó. Até o 46. Olha que linda essa, gente. Essa já é mais tradicional. Uma sainha mais tradicional. Ai, amei isso aqui. Detalhe bordado. Olha isso aqui, gente. Olha o tanto que essa marca arrasa. Olha o tanto que a costura, o acabamento. É muito bom. É muito perfeito mesmo. Com um precioso sensacional para vocês. De 40 reais. Tem essa pegada aqui, que ela é mais diferente. Isso. Saia bico lateral. Saia bico lateral. Inclusive, é a segunda vez que a gente faz dela, porque a demanda foi muito alta. O pessoal gostou bastante. Tá vendo, gente? Ó. Tem elastano também. O diz é grosso, tá? E qual o preço? 45. 45. A diferença é só de 5 reais. 5 reais. É bem pouquinho mesmo. Tem também, tem mais duas peças. Ah, tem mais três. Bermudas pedal. Essas aqui. As bermudas pedal seria ciclista. Isso. Pra quem não gosta mais o modelinho curto, né? A gente fabricou também mais comprida a ciclista. Quanto sai? 45 também. Só 45? Só 45. Ó. Gente, a gente tem que reforçar a qualidade, tá? Qualidade da marca. É um acabamento muito bom. Vai com a tagzinha, etiquetinha, tudo assim. Perfeito pra facilitar ainda mais a sua venda. Sim. Esse jeans aqui, ele é um jeans mais fino que o outro. Sim. Porém, parece que ele tem bastante elastano também. É, 98% de elastano. 98%? E é 45 também? 45 também. Tem muita variedade hoje, Cláudia. Tem muita. E esse aqui, Cláudia? Esse já é um meia coxa, né? Detalhes cargo. Na verdade, é um modelinho cargo de short, né? Olha, pra vocês terem uma noção, lembra muito o estilo daquelas roupas de exército, né? Acho que é por isso que dá-se o nome cargo. Muito bonito também. Olha atrás, levanta bumbum. Sim, tudo bem. Precável, né? E o preço? 45 também. O preço aqui tá só 40 e 45, né? É bem, tá bem legal, viu? Tô gostando. Olha isso aqui, gente. Ai, que linda essa. Que diferente. É um pouco mais comprida, né? Cláudia, ela é bem alta. Bem alta. Amiga, é do jeitinho que a gente adora. Aquele negócio que deixa a cintura bem marcada. Bem marcada, não deixa aparecer pneuzinho, nada. Amei já, amiga. Tenho certeza que você também, né? Já não mostra nada passando. Amei o jeans, que jeans lindo. Ó, tendência. Chiquérrima. Olha atrás. Escrito também bambina. Bambina. E o precinho? 45 também. Só 45? Só 45. Uau! E as calças, Cláudia? O que você tá tendo de novidade pra mostrar? Então, de calça. Tenho essas novidades aqui. Mas antes das calças, isso aqui é mais modelos. É. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Antes da gente chegar nas calças, ó, saia. Saia midi colorida. Isso, saia midi colorida. Sim. É o mesmo modelo, tá, gente? Só muda as cores. O que muda é as cores. E o precinho? 40 reais. Amei. Gente, olha que coisa linda essa rosa. Se você ama colocar uma corzinha na vida, amiga, pode comprar, porque agora, né? É o modelo mais diferente, né? Exatamente. E as calças, Cláudia? Então, eu tô tendo essa, né? Que veste super bem. Todas elas com as automodelagem impecável. Vai do 36 ao 46. Olha isso aqui. Olha atrás. Mostrou até embaixo, deu pro pessoal ver. Que ela é mais fina, né? Ela é uma calça skinny. E o preço? 55. Amiga. Amiga, você vai ter uma margem de lucro tão boa em cima dessas peças. Essa é fler. Olha que coisa... Ai, eu amei essa. Ai, eu amei essa, amiga. Olha isso aqui. Que linda. Ela também é um cos alto. Cos alto. Gente, olha até o final da peça. Que coisa mais maravilhosa é essa. Com detalhe barra. Amém. Sim. Nossa, e esse jeans, que jeans mais... Ele é poxedoso. E ele abraça o corpo. O interessante é isso. Veste muito bem. Eu acho que mais do que preço, a gente tem que olhar a qualidade, mas o jeito que a peça veste. Com certeza. Isso é sensacional, né? Eu compro. E quanto, sabe? 55 também. Uau. Já amei. Tem esse modelinho mais clarinho. Esses outros aqui também? Sim. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ah, é a mesma pegada daquela. Isso. Nossa, essa aqui, vou te falar, amiga, ela é bem levanta-bumbum também. Bem. Todas elas, né? É. Ela é bem levanta-bumbum mesmo, tá? Ó, bem, bem, bem o coração, com elastano, coletão de elastano. Muito. Veste super bem também. Eu já vi, né? Pessoas vestindo bambina. Esse é o modelo Capri, né? O modelinho mais curtinho. Ah, ele é mais curtinho. Isso. E o preço? 55 também. Todas as calças? Todas. 55. Gente, todas as calças apresentadas, 55. Isso aqui é o símbolo da bambina? Sim, é o símbolo da bambina. Olha que gracinha. Botões, acabamento, tudo assim, muito impecável, né, gente? Todo personalizado, né? E esses aqui? São os modelinhos de short a 35. Ó, 35 reais, tem o branquinho agora pro ano novo. Olha o tanto que tá linda essa peça. Ela tem uma pegada mais curtinha, mas fica maravilhosa. Tem esse também mais curtinho no elastano. Amei o jeans. Olha isso aqui. Olha o tanto. De elastano. De elastano que tem a peça, meu Deus. Tô imaginando essa peça aqui no corpo. Já dei. Ele é top. Muito curtinha. Curtinha. Mais pegada beira de rio, né? Fica pensando aqui, ó. Clube, vai pro clube, colocou uma pegada dessa aqui, acabou. Tá tudo tranquilo. 35 ou para o rio? 35 também. Hum, tá linda, amiga. E tem a pretinha também, tá? Por 35 também, viu, pessoal? E as calças, é masculina? Não, agora essas aqui são as bermudas masculinas. Bermuda masculina. Tá tendo calça masculina? Calça masculina, infelizmente, acabou. Isso. Então tá bom, gente, ó. Bermuda masculina. Olha que linda. Com precinho sensacional de? 45. 45. Tá perfeita essas bermudas masculinas. Maravilhosa, gente. Com tamanhos até? Do 36 ao 48. Até o 48. Possui alastano e tem a cor clara também. Olha que chique. Olha que chique essa, a clara, porque vocês conseguem ver com mais qualidade, né? Ai, gente, que luxo. Hum, amei. Com precinho de 45 também. Também. Muitas novidades no vídeo de hoje. Muitas. Ainda dá tempo do pessoal comprar aí pro Natal. Sim, estamos esperando. E já começar também o ano novo aí com estoque completo, porque vai vir muitas pessoas pedindo roupas aí pra vocês no início do ano, amiga. Já garanto o seu. Com certeza. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada a vocês também por ter assistido até o final. Capriche no like do vídeo, deixe o seu comentário, a sua sugestão também, pois ela é muito bem-vinda e importante pra nós. O contato esteve durante toda a extensão do vídeo. No primeiro comentário, na descrição, vai ter um link de WhatsApp, no qual você vai clicar e ser direcionada pra equipe do Logista. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.